Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Imperator Rome. Pessoal, aconteceu aqui em off um evento interessante, então eu posso favorecer um dos meus herdeiros pra ver quem que vai, né, assumir o trono. Então vou mudar o meu herdeiro, vou pegar o mais novo. Não, não vou mudar não. Vou manter o meu herdeiro normal, não vou pegar o mais novo, apesar dele ter atributos um pouquinho melhores. Mas ele tem uma penalidade chatinha que reduz aí, ó, cadê a tecnologia? Cadê? Esse aqui, ó, technology speed, menos 10% em troca de deixar os tribais mais felizes. Mas assim, eu só tenho gente civilizada, não tenho tribal, então esse bônus é inútil. E o outro tem uns atributos um pouquinho piores, mas no geral a esposa consegue cobrir grande parte deles e eu acho que vai dar certo, né? Então o Kaezo é o melhor homem. É isso aí, Kaezo. Apesar que eu não queria, bom, eu não preciso da lealdade dele porque ele vai assumir agora, eu só não quero reduzir a lealdade do outro. Isso daqui é a mesma coisa, a gente só fica mais legítimo, então tá bom. Pra gente perder 10, a gente perde 5 de lealdade e mantém o status quo, que é o fato dele assumir de qualquer forma. Nós podemos também pegar... Ai, caramba, sacaram as lanças. Então os irmãos rivais começaram a fazer um duelo secreto. Eles são irmãos pelos deuses! O Kaezo vai gostar, o Marcos não vai gostar. Acho que o Marcos tá querendo medecer o cacete. Boa, Marcos! Se toca! Deixa eu ver se eu consigo dar um free hands pra ele, alguma coisa do tipo. Ó, te dá um dinheirinho. Você para de encher o saco. E... ok. Só isso. Dá uma mesada pro Marcos. Ô, Marcos! Vai procurar o que fazer, vai, por favor. Bom, galera, a gente organizou aqui que Roma tava prestes a morrer de fome. Então eu parei a importação de muita coisa. E... quer dizer, a exportação de alguns grãos, né? Coloquei uns escravos pra produzir mais. A gente tá com um surco de 4 na província, que é muito bom. Só que tem uma penalidade da gente fazer isso aqui. E a penalidade é o seguinte. O jogo é retardado, ele vai ficar me oferecendo e não tem como eu desligar os avisos. Então, aguenta aí. Isso aqui, rivalidade entre os dois. Ação drástica. Nossa, o irmão chegou na frente do outro, né? Com a faca na mão. Como ele poderia? E aí eu faço. Caezo perde popularidade. Olha só, ele é muito... Deixa eu ver aqui o que acontece. Caezo perde popularidade também. Cara, o Caezo não tem popularidade nenhuma, né? Perco legitimidade. Tá, isso aqui eu dou mais... Lealdade para o irmão chato. Tá, irmão chato. Pega aí mais de lealdade. Lealdade. Porque assim, eu estou para morrer, né? O atributo de lealdade dele vai ficar. Então, deixa eu... Aí, caramba. De novo, eles estão se matando. Precisamos encorajar a paz. Então, Caezo vai ficar amigo de Marcos. Olha só. Ou... Eu forço eles a pelo menos não ficarem rivais. Ou faz a treta. Deixa a treta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou gastar a influência política só para deixar eles amigos. Quem sabe, né? Eles não... Um não se torna o general do outro. E eles viram irmãos super fodões. Acho que vai ser interessante. Até porque eu não quero matar nenhum dos dois. Eu não quero que eles se matem. Eu quero que eles tenham bastante filhos e tal. A nossa pesquisa também está um lixo, pessoal. Sinceramente. O certo era ter uns 300% aqui. Mas não. A gente tem 40, né? Eu estou fazendo o possível. Nail só Roma. Pesquisa. O resto está bem lixoso mesmo. Mas fazer o quê? Vem cá, meu amigo. Vai lá acabar com esses piráticas. Paulo, os piráticas. Pega ele. Ah, fugiu. Safado. Bom, vamos lá para... Lá para cima. E vamos ver. Pelo menos pararam os eventos. Mais um pir... Oh, desgraça. Se eu não me engano, tem um... Funcionando aqui, ó. Plunder by Pirates. Aqui ele foi pilhado pelos piratas. Cadê a cidade dos piratas? Aqui, né? Pirate Haven. É ali que estão saindo essas mundias. Vamos ver. Deve ter mais para cá também. Porque está surgindo esse pirato chato. O ideal seria a gente dar uma pilhada e acabar com eles. O culto de fortuna. Uma perde. Perde estabilidade. É a religião de León Freeman. Virei Helénico. Helénico. Um Freeman aparece em Lavinium. Tá, a gente vai trazer uma galera desse culto. Ou não. Perco Legitimacy. Lúcio de ditador. Fica menos popular. Bom, já sou popular o suficiente. Não preciso dessas porcarias aí, não. Vamos lá. Acabo com essa palhaçada de coisinha. Vamos ver como que funciona. Recrutar para exército. Cadê? Roach Out Pirates. Parar de finalizar a nova base. Beleza. Não posso fazer em forçada. Faz sentido. Ah, preciso ter a lei anti-pirata para fazer isso. Deixa eu ver como que são as leis aqui. Anti-pirate. Maritima. Slave. Anti-pirate. Aqui, ó. Tá vendo? Essa lei que eu tenho que usar para matar os piratas de vez. Para isso, eu tenho que ter 30 ou mais navios. Uhum. Não é muito ruim de fazer. A gente pode fazer isso aqui. Se eu quiser muito, fazendo um naval grande, não precisa ser bom também. A gente pode fazer um monte de lixo. Também é possível. Deixa eu ver. Manda ver. É a maior frota naval do mundo. Só lixo. Certo? Vamos fazer aqui também a pesquisa. Criare. Mais um bônus para infantaria pesada. Qual é o meu limite? 68 mil. Tá. Logo, logo a gente vai fazer então nossos navios podreiras. Olha, está vindo de tudo quanto é canto. Nossa senhora. Quando eu disse de tudo quanto é canto, eu quis realmente dizer de tudo quanto é canto. Está vindo aí uns navios. Será que já dá para fazer... Burn, Laos. Anti-pirate. Não, ainda não. Será que ainda precisa de mais? Pronto. Chegou. Beleza. Perno. Leis. Anti-pirataria. O que acontece? Deixa eu ver. A lealdade dos generais sobe. Dos governadores desce. Caso Belli. Anti-pirataria. Sim. Nesse caso, a gente está usando mais main power. Nesse. Mais renda de comércio. Bem inútil. Tá. Não é um negócio ruim, não. Pronto. Black News. Caiu. Nossa. Nossa estabilidade. Isso aí vai estabilizar normalmente. Vamos tirar os piratas. O que aconteceu? Simplesmente remove. É. Sem nenhuma cerimônia. Simplesmente chegou lá. Não tem mais pirata. E aí, pessoal. Piratas. Estão enchendo do meu saco. Para variar. Vamos tentar pegar esses caras aí. Acabar com eles. Inclusive, tinha um... Um sistema tipo marcha forçada. Boarding tactics. Raming tactics. Ataxê. Não. Não tem, né? Qual a táxia que eu vou usar? 40. Harassment. Maior chance aqui. Vai lá. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Fugiu. O atahel. Ué. Sumiu mesmo, pessoal. Bom, é o seguinte, pessoal. Vai ter uma rebelião. Uma guerra civilzinha aqui básica. Vamos tirar aqui os piratas. Pronto. Então, a gente vai ter que lutar contra ela. Não tem muito jeito de evitar. Por quê? Porque são populações de outras culturas em províncias desleais. Eles estão muito putos com a gente por causa da expansão agressiva. Que está caindo. Mais expansão agressiva. Mais tiraninha tende a dar rebeliões quando você começa a expandir para fora do território da sua cultura primária. Então, aqui em 28 meses, a gente vai se preparando. Porque vai dar uma rebelião. A gente não sabe exatamente quem que vai e quem que não vai participar. Mas a gente já tem uma boa ideia de como que vai ser. Eu vou só dar uma olhada no mapa de lealdade. E a gente vai ver se todos os generais e tal. Porque às vezes, sei lá, eles podem se aproveitar. As pessoas desleais podem tentar entrar na zoeira. Então, lealdade. Por exemplo, isso aqui está leal. Província não está tão leal. E o cara também é mais ou menos, né? Menos. O cara está bem, mais ou menos. Aqui está super leal, né? Só eu. E ali embaixo também não. Então, esse maluco, que é incrivelmente corrupto, inclusive, poderia também mudar ele. É uma alternativa. Mudar o governador. Você bota, sei lá, esse cara aqui. Deixa eu ver. Zeus, Taste of Religion, Happiness. Cultura errada. Não vai gostar muito. Tá. Espero que ele seja mais leal a mim. Então, ao invés de subornar o cara, a gente troca o cara. Aqui em cima, como é que estamos? Estamos com um cara com oito. Membro do Mamili. É, o Mamili está doido. Deixa eu ver se tem alguém melhor aqui. Oito. Certo. Posso pegar esse cara. Colocar ele. Deixa eu ver que ele dá bônus de governador. Mais output slaves. Bom. Esse aqui, governador também. Mais felicidade slaves. Bom também. Vai lá, venham. Manda ver. E aí, né? Eles vão colocando aí. Bom, a lealdade não vai subir. Não tem jeito. Estabilidade me subiu. Boa. Inclusive, vão começar a passar o chicote, né, galera? Gente, ali eu tinha que fazer, melhorar. É, ele está querendo juntar dinheiro aqui. Eu posso fazer chibatada geral. O que ele faz? Ele dá mais lealdade para a província. E vai tirar a atração de imigração. Ou seja, as pessoas daqui vão querer se mudar para outros lugares. O que às vezes manda mais gente justamente para Roma. Pode ser interessante, né? Eu vou passar o chibato. Aqui a gente vai passar a chibatada. Tudo quanto é lugar. Vou precisar de juntar um pouquinho de poder político. Que o meu ditador é imbecil. Ele tem menos 0,25. Mas fazer o que? A gente vai começar a passar esse negócio aqui de heart treatment. Para tudo quanto é canto. Em todas as províncias. Aquelas lá já estão perdidas. Eu já abandonei. Mas essas aqui a gente ainda consegue, né? Tentar passar a chibata. Red Handed. Pegou alguém no flagra. Fazendo. Roubando dinheiro, né? Então Roma perde dinheiro. O Steward perde saúde. Ou a gente mete chibata nele. E eu ganho de plantar. Ou eu falo que ele é um imbecil. E aí eu perco... Tá, eu fico amigo dele. Caide. Eu não acho que... Talvez seja outra coisa, né? Ah, imbecil. É meu amigo. Não. Bate no cara. É, mereceu. Tomar banho. Ah, esses dentadores, viu? Bom, província aqui. A lealdade não tá das melhores, né? Então seria ideal a gente mudar também. Eu vou fazer mais um pouco de exércitos. Porque, né? A guerra civil pode ser meio tensa. O que eu tenho acesso? Equites. Tenho dois. Pera lá. Eu tenho certeza que eu tinha mais dois. Acho que eu deletei ele sem querer, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Um, dois. E um, dois, três. Quatro. Vai ter doze desses aqui. Vai ser um exército bem forte. Peixinho. Isso aqui não tem jeito, como eu falei, né? A gente tá precisando do excesso de grãos lá em Roma. E o piratas... Aqui tem lar? Plundered. Não, não tem lar. Não tem nada de pirata. Só tem pouca vergonha mesmo. Eu, hein? Bom, chibatas. Chibata tá passando ali. Aqui tá a autonomia. Vamos botar a chibata também. Ver se sobe a lealdade da província. E, ao mesmo tempo, né? Vamos ver se isso aí atrai alguns imigrantes, né? Gente saindo das províncias pra fugir pra lugares onde não tem a chibata. Tem treze meses, ó. Em um ano vai ter mais uma guerra. Vamos diminuir ainda mais essa expansão agressiva, que é isso que tá quebrando minhas pernas. Certo? Então, faltando aí uns seis meses, a gente paga de novo o Xenofobia. O Xenofobia, Apios, Red the Cloud Family, ganha proeminência, popularidade e perde lealdade. Ou? Ele ganha... Eu, ditador, ganha popularidade e proeminência. E eu vejo ele como rival. Pode ser, cara. Porque eu vou morrer. Vou rivalizar ele por quanto tempo? Quanto tempo que eu tenho de vida? Quase nada. Não sei nem se eu vou sobreviver essa guerra civil. Mas... Desloyal characters. Deixa eu só ver se tem alguém importante. Você tem Publius Mamilos, né? É... Podia prender ele, mas não vale a pena. Remover rival. Tá, Publius Mamilos. Existe a possibilidade de você contratar um exército. Eu vou te subornar só pra você. Não encher o saco. Give free hands. Não enche o saco. Vai fazer suas coisas. Só pra ter certeza que não vai fazer caca. Hum. O cara aqui também. Free hands. Faz o que você quiser. Sobe aí sua... Sua lealdade, ao invés de ficar caindo. Não sei se vai funcionar. Aparentemente não. Seis meses, pessoal. Tá pra estourar. Guerrinha civil. Básica. Pera lá. Para. Exército. 23K. Talvez eu precise de um segundo desse. Talvez eu precise de um segundo desse, hein? Pranta muito boa. Deixa eu ver como que tá ali. Roma. 19D20. Vamos ver, Pops. Realmente não tá atraindo, cara. Nosso plano de atrair o pessoal lá de longe não tá funfando. Pelo menos ninguém tá indo embora, né? Mas das cidades em volta. Ó. Ah, essa... Ah, até funciona, né? Por exemplo, essa cidade... É que tem muita cidade, Roma. Você distrai muito a migração. Mas, ó. Essa cidade, por exemplo, tá absorvendo uma puta galera de outros lugares. E daqui, né? O pessoal vai pra lá. Então, esse aqui tá funcionando como a fronteira. E aqui de cá, pô. Tá pegando só dessa região. Cidadezinha, ó. Tá vendo? Tem um pessoal ali fugindo. Pra até eles preencherem essas cidades que a gente construiu também, eu acho que vai ficar meio cancerígeno mesmo. É normal. Bom, fazer o quê? Deixa eu ver como que tá a proporção de... É, tá no máximo. Isso não é bom. Quer dizer que ele não vai ficar vazando, né? Tantos... Vamos lá. Construir mais uma library. Pra poder ter mais citizen. Pra poder ter mais tecnologia. Comitividade de comida também. Excelente. Logo, logo eu vou poder exportar meu grão sem ficar com medo de ser feliz. Porque tá foda esse grão. A estabilidade cresceu. Boa. Como é que tá a lealdade? Vou precisar. Deixa eu ver. Diplomatic Map. Aqui é só pra ver o pessoal que... Ah, tá comercializando comigo. Entendi. Então se eu bater em Venetia, por exemplo, perco um monte de parceiro comercial. Isso não é bom. Trade Goods. Esse aqui é um mapa importante. Supply, mais ou menos. Political... Posso tirar o political. Vou colocar o de Loyalty. Arrest Loyalty. Porque às vezes a gente vai precisar ver como que tá, né? A rebelião. Então, aqui tá caindo mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Nem vou mudar. Porque eu acho que quando estourar... Ah, pera aí. Acabou a guerra civil. Apaziguamos, galera. Olha só. Que delícia. Caraca. Chibata neles. Vamos fazer mais chibatada. A chibata tá salvando aqui. Não tem mais guerra civil porcaria nenhuma. Boa. Ó, mais 13. Homem de Marte. Novo personagem chega em Roma. Hoje ganha exército e tal. Tá, não preciso de mais gente. Que delícia, rapaz. Deixa eu ver. Lealdade tá zerada, óbvio. Menos 0,30 e poucos. Com esse aqui ele vai soar 0. Bom, não vai subir de verdade. Mas caindo a aggressive expansion acho que vai. O que eu não posso fazer, então, é dominar mais coisa. Porque se eu dominar mais coisa, vai estourar uma guerra civil. Não que seja a pior coisa do mundo. Uma pequena guerra civil contra esses mini-estados não vai ser a pior coisa do mundo. Esse aqui tá caindo 0,60 e poucos. Por quê? Tem uma... Bom, tem uma galera muito puta. Aí eu dou harsh treatment. Eles podem se, né, migrar pra fora dessas regiões. Eles migrando pra fora, então não vai ter uma galera muito puta. Então, indiretamente, a gente reduz aí a zoeira. Deixa eu ver. Você não manja. 60 e poucos anos. Muito velho, muito velho. Tem um novinho aqui que manja, não? Puts. Tá, esse cara aqui, ele tem 64, mas pelo menos ele manja um pouco do trabalho. Faz aí, velho. Homem Power. Beleza. Como é que estão trabalhando? Morte. Acabou de morrer o cara que eu botei? É. É tipo aqueles caras, né? Bom, 66, 56. Você vai durar um pouquinho a mais. Boa sorte, bolero. Não vai dizer que você morreu também. Não, eu morri. Beleza. Fui logo em seguida atrás dele. Caezo. Ok, 9350. Só que tem a esposa, né, que cobre aqui. Então ficou 9655. 655. Nada mal. Black News. Infelizmente. Falecemos. Caezo. 28 anos de idade. E já tem até um herdeiro aqui, ó, preparado pra assumir o trono. Como estamos de legitimância. Tá baixa. Eu gostaria de provar a legitimidade. Vamos começar aí a subir a legitimidade, porque tá bem, bem ruim. Pra subir... Bom, whatever, né? Sucessores. Quem tá apoiando e tudo mais. Tá tudo certo, né? Cresce... Legitimância. Que que é isso aqui? Até 20 de janeiro vai dar mais Legitimância. Mais tirania. Não quero mais tirania. E... Ah... Tá, deixa esse bagulho quieto. Road Games. Eu pago. Roma paga. O ditador paga. Então os dois pagam. E aí eu vou subir a minha popularidade. Minha popularidade tá precisando subir? Tá. Não é uma má ideia de fazer esse Road Games. Que mais? Conselho de guerra também pode ser uma boa ideia. Deixa eu ver. Legions. Tá, vamos fazer jogos. Ok. Gastar uma grana. E vamos invocar o conselho de guerra. Que que eles querem? Nunca fiz essa opção, pessoal. Tá, todo mundo tá querendo, né? Convencer que tem o melhor argumento. Matheus. Ele é um líder competente. E muito amado. Quintos. Um cara a mais, né? Pé no chão. E Gaios. É o cara mais doidão. Dá pra ver pela cara dele. Certo. Então eles estão numa competição. Entre eles. Nossos advisors. Estão brigando. O que que a gente vai fazer? Então. Matheus e Kittos. Vamos fazer uma guerra contra Veneto. Vai subir ali a graça. Romy ganha claim contra Veneto em província de Venetia. Interessante. Gaios. Fala com claridade. Vamos pegar metamponto. Onde é que fica esse negócio? Eu nem sei o que é o metamponto. Vamos dar uma olhada. Metamp... Nesse negócio aqui não, né? Então. É, esse cara aqui que já tava dominado. Não. Eu ganho uma claim. Então eu acho que eu ganho uma claim no cara que pega ele. Talvez. Hum? Ou todos são idiotas. Hum. Metaponto província de Apulha. Deixa eu só confirmar. Se eu declarasse guerra nesse cara. Tem que Apulha. Eu já tenho, né? O objetivo de pegar Apulha. É meio inútil. Se eu for pegar o negócio, pelo menos eu pego então a relação com... Vim de lealdade com duas pessoas. Ok. Tem um Casus Belli contra Venetia. Ai, Venetia, Venetia. Take Venetia. Ele viria com esses caras de cima. Aqueles lá de baixo. Aqueles lá de baixo também. E aqueles lá dos Quintos Inferno. É. Ia dar um trampinho. Eu só vou deixar esse Casus Belli aí então. Munhando. E popularidade. Enfim, vamos fazer o desafio. Deixa eu ver. De novo tá dando rebelião, pessoal. Grandes trecos romanos. Caezo ganha mais popularidade. Perde saúde. Hum, o que aconteceu? Era Marcos Cornelius. Ah, o meu irmão. Ele tava, né? Ele era o irmão que ia ser o... Que tava competindo com esse atual imperador. Pegou a oportunidade que eu subi ao poder. E pegou exílio em outro lugar. Galix, Tens e Senona. Ele foi morar com... Com isso? Olha onde ele foi pegar refúgio. Ok. Declarar inimigo do estado. Senonium pega opinião reduzida. Opinião. Marcos move para Senona. E... Marcos vai ser um minor character. Minor character. Olha. Perco legítima senão. Você é inimigo do estado, Senona. Você é meu inimigo. Posso declarar guerra? Não. Superioridade e tal. É, não vai rolar. Eu posso fabricar uma clã ali. Acabar com essa palhaçada. Não sei se eu consigo pegar de volta o meu irmão. Mas eu posso tentar. Eu queria... Ele não é ruim. Ele é um bom general. Só que eu acho que ele nem aparece mais na lista. Está vendo? Nem é mais meu irmão. Ele não é nada, meu. Caraca. Radical. Seguinte, pessoal. Vamos pegar a amizade com esse cara aqui. Macedônia. A Frígia. Depois eu vejo como que a gente faz. Mas a princípio deixa esse negócio. Deixa eu ver como que está. Aqui quem mais precisa de lealdade? Fazer uma impressão. Meu ruler vai fazer... Opa. Perde a estabilidade. Tá, vai. Dane-se. Só que, cara, com religião a gente sacrifica uns por 46, né? Tá, daqui a pouco sobe. Todo mundo gosta de ouro? Então, paga aí. Inclusive, tem alguma invenção boa? Ó, cultura errada. Pode ficar mais feliz. Isso pode ser bom. Fly limit. Lealdade mensal também pode ser interessante. Sacrifício para os deuses. Vai ficar mais barato. Estou querendo fazer esse negócio. Gladiador. Caeso. Perco popularidade. E eu perco influência política. Eu não quero perder influência política. Tá, toma aí o negócio. Runners raided. Tá, estamos atacando. O que eu faço? Eu dou o dinheiro para pagar a comida que foi roubada dos caras. E a lealdade, que é zero ali, vai subir para 10. Ela é uma boa. Ok. Ficamos amigos. Beleza. Beleza, mas e aí? Aliança rola ou não rola? 75, 78. Cara, rola, hein? Macedônia vai ser meu primeiro amiguinho. Boa. Boa. Paralliance. Beleza. Então temos um amigo, ó. 59 mil soldados. Provavelmente não é tudo de alta qualidade, mas tudo bem. Falando nisso, eu perdi um negócio. Eu acho que eu vou comandar pessoalmente essas tropas. Pode ser? Vamos lá. Researcher needed. Inclusive tem 80. 8 aqui também. Tem um veiot. Não tem um escarabão aí. Ó, novinho, 7. Hum. Pega aí. Tem gente aí de alguma família enchendo o saco. Essa aqui, ó. 7, 8. Tem ninguém. Bom, peguei esse maluco. Oratória. 7. Opa, tem de 11. E eu moscando aqui. Só vai. Família do mamilo tá do barulho, hein? Uou. Esse aqui também tá bom. Linda. E tem uma família que tá enchendo o saco. Cloud. Hum. Família Cloud tá querendo fazer alguma coisa. Só que ele não tem ninguém de útil. Tem que quebrar um pouquinho as pernas. Deixa eu ver. Capital. Com meus novos amigos comerciantes, dá pra fazer alguma coisa? Olives. Mais... Deixa eu ver. Serpos na capital. Whatever. Pega aqui de... É, bom. Tô importando de mim mesmo. Fazer o quê? É alguma coisa. Condições excelentes. Ganho dinheiro. Ganho corrupção. E como eu sou corrupto... Droga, meu ditador é corrupto. Sério? Sério? Kailas. Agressivo. Polimate. Hum. Não era muito corrupto, não. Sei não por que ele tá fazendo esses eventos ruins. Mas tudo bem. Fizemos uma amizade ali. Eu quero ver se eu consigo pegar uma amizade com o Egito. Seria muito bom. Não tá muito difícil. Esse veio ótimo. Vamos ficar amigo dele. Eu vou ficar amigo do Egito, cara. A gente tá, assim, seguro, né? Ninguém vai querer brigar comigo. Ruler, moderate. Political influence. Small. Ah, vai. Não quero gastar mais influência política, porque eu compor tanto demais. E... Todo mundo gosta de ouro. Manda ver. Inclusive, minha grana aqui tá... Né? Deixa eu ver. Um tigre. Manda ver. Tom, tigre. Vamos, amigos. Perfeito. My friend. Deixa eu ver. 46 de 88. Poder competidor. Isso é meio ruim. Mesmo que eu desse um presente pra ele, eu acho que não superaria... Né? Não superaria a necessidade aqui. Puto do cu. Bom. É muita diferença, né? Deixa eu ver. Diplomatic Relations mais 25. Isso aqui? Então, opinião, mais 17. Então, opinião, mais 17. Então, opinião, dá mais 17. Então, vamos supor que eu desse mais 25. Ia dar, o quê? Uns 20 e poucos. Não seria suficiente. Beleza. Bola pra frente, Frigia. Não. Vai ser eu e Macedônia mesmo. O que é aquele cara que eu tava querendo fazer? Amizade. Aqui a gente até mandou um, né? Opa, aliança. Beleza. Perfeito. Você tá em guerra com o Cartago. Tá se defendendo, rapaz? Ah, não. Ele tá em... Ele tem Casus Belli, né? Ele pode ir pra guerra contra Cartago. Se ele for pra guerra, aí a gente vai junto. Se não for, tudo bem. Mas, né? Eu prefiro que ele não vá dar uma de doido. Mas, tudo bem. Ah, starting experience. Mudar a política do governador. Eu tô fazendo bastante isso, né? Então, vai ficar um pouco mais barato. E... Vamos subir a minha estabilidade, se possível. Sacrifica uns forcos aí. É, eles realmente chamaram pra uma guerra contra Cartago. Hmm. Tem essas ilhas que a gente poderia pegar. Eu acho que não seria a mamãe ideia. A gente vai ir pra lá, dominar tudo. E ligar os fortes, né? Deixa eu ver. Se eu fosse pra capital deles e dominasse. Seria interessante. Inclusive, eu achei de pilhar Cartago. Não sei. Vamos ver, né? Ah, em teoria, a gente poderia pegar umas terrinhas. Talvez fazer uma passe parada. Cartago, na real... Nossa, já tá toda ocupada. What? Cartago já tá tomando pau dos caras lá de baixo. Por que eles estão lutando? Tomaram um pau tão grosso. Nossa, eles estão em guerra com o Macélia, Marutenia, Báltica, Baere, Basté, Loli. Todo mundo, velho. Todo mundo declarou. Acho que fizeram uma coalizão aqui anti-cartaginense e comeram os cartaganos. Nossa senhora. Uau. É, mataram um boss pra mim. Primeira coisa, eu só tenho que botar um cloud pra trabalhar. Acho que eu vou botar num exército. Seguinte. Unidade. Vamos pegar dois arqueiros. Pressiona. Tem um cloud por aí. Tem esse aqui, né? De cinco. Não é muito bom, mas... Só pra dizer que ele tem um não exército. Toma aí. E vai recrutando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu preciso do burrinho. Bom, deixa aí. Depois a gente faz mais. Começar a mover minhas legiões. A gente vai começar a pagar a manutenção. Leads, forts. Tem uma grana sobrando. Beleza. Perfeito. Deixa eu recrutando ali os exércitos. E aí eu já pego pelo menos essa ilha aqui de Cartago. A gente pega ela. GG. E aí, meu exército? Tudo certo? Vamos lá. Embarcar exército. Bora. Tem um risco, né? Da frota de 90 navios de Cartago virem pra cima da gente. Então eu vou... Eu só vou deixar esse povo. E vou sair vazado. Não vou ficar aqui, não. Pronto. Agora tá lá. Saqueamos. Então o Roma pega uma puta grana. Prestígio. Mata uma galera. Ninguém liga. Leva tudo aí, ó. Dois pra Roma. Perfeito. Vai catando, velho. Tem dó. E... Dois. Então tem dois. Tem uma galera. Vamos fazer mais uns príncipes. Eu queria umas cavalarias pesadas. Equitas. Pronto. Segundo exército chegando. Full Romano. E vamos capturar todas essas terras cartaginenses. Olha lá. Sabia que ele tava vindo. O cop morreu, infelizmente. As escravos incendiários. Infunde. Pega a galera e crucifica. Eu ganho tirania. Não, não quero ganhar tirania. Perco influência. Perco influência também. E falo, e daí? E daí é legal. Perco bastante popularidade. Mas dane-se. A gente vai ganhar popularidade fazendo os combates, eu acho. Então é, vamos lá. O cop morreu. Infelizmente não tá escravizando. Publius nasceu. Desde... What? Tá, a gente vai fazer esse negócio. Aparentemente eu tinha uma tropa muito ruim, né? Um exército muito ruim ali. Tá vindo os exércitos juntando ali. Logo, logo a gente vai pra lá. Calma. Cravo para a violônia. O que mais? Vamos lá pegar de volta. Inclusive, esses caras aqui, acho que eles são de Cartago, né? Deve ser os vassalos deles. Boa. Tá, ele aqui sempre pertenceu a mim, o... Cartago. Não sei o que você tá falando, não. Bora, 19 mil soldados chegando. Talvez eu consiga fazer um... Um assalto rapidinho. Beleza. Eu posso ir direto, né? No negócio. Eu posso até separar, na real. Vamos lá, vai. Split. Não, não é split. É half. H. H. E... Bom, whatever. Eu venho aqui. Deselect. Aqui. Deselect. Aqui. Deselect. E aqui. Vamos pegando todas essas regiões ao mesmo tempo. Posso até botar uns caras aí só pra dizer que eles, né? Vão ter algum bônus ou alguma coisa. Mineralíssimos. Pronto. Captando. Capturando. Aqui não tem forte nenhum, né? Nessas ilhas. Então... Só captura. E olha quanto escravo tá indo pros cantos. Muito bom. Cornélia II, com sorte, ganha lealdade. Proeminência. E... O que aconteceu? Teve uma guerra. E a gente levou os exércitos para a vitória. Como eu tô, né? Liderando. Então a... A esposa... Tá pegando, tá... Tá regendo lá. Tá reinando o negócio. E ela tá fazendo um bom trabalho, aparentemente. Então enquanto Caezo, Cornelius, que sou eu, ficar como prisioneiro ou general... Enquanto a Roma está em guerra, ela vai tentar assistir o nosso country. Muito bom. Valeu, Cornélia. Inclusive, eu acho que a Cornélia foi uma personagem que eu tinha adotado, hein? Pra... Pra família real. Enfim. Aí... Tem esse botão. Olha, assalto. Problemas religiosos. Padre vai... Ah... Perder dinheiro nem a pau. Ah... Tá, vai. Vamos perder... Vamos chamar os cobradores de impostos e perder mais... Estabilidade ainda. Vai ser uma maravilha. Morte. Seja. Acabou. Boa. Chegou aqui. Vai indo pra lá. Déficit. Então... Pá! 142 de gold. Eu na E.O. É porque eu tô pagando muito pro... Né? Salário pra esses generais todos. Então, hub negligenciado. Ô, Cornélia. O que você tá me fazendo gastar? Dois freemens vão aparecendo em espina. Governador vai ganhar lealdade. Ela vai ganhar popularidade. Espina ganha... Mais lealdade. Ô, é bom esse? Isso é. Eu gostei. O problema é que eu não tenho dinheiro pra isso. Fora de questão. Tá, vai. Pega esse negócio aí. Vai dar mais evento negativo. O que é um peito pra quem tá cagado? Ah... Juntos a galera. Tá negativo esse negócio. E... Pronto. Todo mundo tá abaixo de mim de novo. Como tá esses exércitos? Não é caro pra caceta. Aguenta ou... Tô gastando muito com forte, não é? Ele pegou de volta. Beleza. Aparentemente. Esse país aqui... É isso. Esse país aqui... É parte, né? Dos cartaginenses. Então vamos lá. Acabar com eles. E... Nós já dominamos toda essa região. Agora é só pegar um barquinho e vazar. Opa! Ah, velho. Pegou paz. Vai se ferrar. É. Foi uma guerra broxante. Mas eu não entendi muito bem por que ele pegou paz e ainda tá ocupado. O que aconteceu aqui? Exércitos exilados. Vocês, meus fios, podem vir pra cá. E... De novo. Coletores de impostos. Hum, tá. Ele pegou uma paz. Eu acho... Lembra que eu fui ali? Peguei o meu porto? Meu porto não. Meu forte. Aí eu vim atacar esse forte. Só que ele tá sob meu controle. Eu acho que talvez ele tenha entregado algum território pra mim. Não sei exatamente o que ele fez. Mas ele fez alguma coisa aí. Não teve nenhum aviso. É. Ganhar a guerra, ganhamos, né? Foi broxante? Foi? Mas ganhamos. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.